Minha Copa do Mundo Inesquecível foi a Copa de 86. Nessa época eu tinha 17 anos, estava no Colégio Dom Bosco e fazia parte de um grupo de jovens em que a gente se reunia na igreja para fazer o encontro, o famoso Enjusa, aquele encontro da juventude salesiana no Colégio Dom Bosco. E o padre, diretor do colégio, reunia-se essa equipe da Enjusa para a gente assistir os Jogos da Copa do Mundo no Colégio Dom Bosco. Então, além de a gente ter um local só para nós, a gente também tinha salgado, tinha bebidas e toda vez que o Brasil ganhava um jogo, a gente descia para a 302, inclusive o padre era com a gente, e a gente comemorava na 302 até 10, 11 horas da noite e o padre conosco. E depois que o Brasil passou pela primeira fase, a gente ficou muito empolgado, mas depois veio aquele jogo, aquela fatídica, o jogo em que a gente, o Brasil jogou com a França e empatou, e nos pênaltis o Platini, que foi também um dos carrascos de 86, fez questão de tirar o Brasil da Copa do Mundo. E nesse momento a gente ficou muito triste, a nossa equipe chorou muito, e a única coisa que ficou para a gente foi comer o lanche que o padre deixou para a gente lá no salão, e quer dizer, não teve mais a festa, mas assim, até porque não teve mais, a gente foi para a casa triste, o padre voltou para a igreja, mas continuamos a vida, e estamos aí novamente para ver se o Brasil vai conseguir esse ex-campeonato para nós. Obrigado.